Eu voltei, eu voltei, o amor da minha vida, o que foi? Eu voltei pra mulher da minha vida, eu voltei, eu tô muito feliz Isso aí foi passado, como já terminou, deixa eu ter um atidão de namoro fora, vou terminar, tá maluco? A mesma cena se repetindo novamente Ele tá certo, quem não sabe dividir, não sabe multiplicar Eu já cansei, quem dá visão a cego é Santa Luzia Eu vou tirar minha lasquinha e vamos continuar assim na lago Eu nunca vou te deixar, eu mato no peito Obrigado irmão, eu tô de volta com a mulher Agora eu vou ser feliz, agora eu vou ser feliz